Outra vez A vida te fez ir se adaptando A suportar, calar O que ninguém aguentaria Nem de tanto Olhar você aí tirando forças De onde não tem De pouco a pouco você se tornou alguém O quarto é grande Não divide com ninguém Você é forte Mas ainda é humano Sem que chorar Não estava nos seus planos Mas o que fere Também ensina a viver É na fraqueza Que Deus te aperfeiçoa Em você Tá entendendo o mistério? Quem te vê Adorando Não imagina o tom Que está sendo difícil Tem que esconder as lágrimas Com esse sorriso Que a voz ganha em barra Quando quer cantar E mesmo assim você não para de adorar Os olhos se passaram Os passaram E tanto entre os olhos E os olhos está se superando Que é o do que amanhã O dia mau Passou É que a promessa é bem maior Do que essa momentânea dor Deus está dizendo Deus está dizendo pra mim E pra você Nessa noite Que Deus está mudando A tua trajetória Fazendo esse momento de dor Se tornar promessa Ai, os espíritos são Quem te vê adorando Não imagina o quão Desacento difícil Tem que esconder as lágrimas Com esse sorriso E a voz caindo em barra Quando quer cantar E mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados Mas está aguentando Entre os olhos e os olhos Está se superando Creu que amanhã o dia mau Passou É que a promessa é bem maior Do que essa momentânea dor Ai, Deus te diz A bênção está perto de você Milagre hoje aqui está acontecendo O que Deus preparou É bem maior Do que os teus olhos podem ver E quem te vê chorar Vai entender Que há uma promessa pra você O que Deus tem contigo é especial Simplesmente sobrenatural A bênção está perto de você Milagres hoje vai acontecer O que Deus preparou É bem maior Do que os teus olhos podem ver E quem te vê chorar Vai entender Que há uma promessa pra você O que Deus tem contigo é especial Simplesmente Ele não tarda, não falha Não perde batalha Derrota gigante Derruba a muralha Passeia no fogo E caminha no mar Se tem crente na copa Faz leão jesua Ele ordena Ele manda Ele faz como quer Ele tem Ele pode O leão jesua Na raiz de Davi Quanto ele opere Quem pode Me pedir Simplesmente I Leão jesu Eu 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 Ad Eu 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 Amém.